O Fintão ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, gol, gol! O Flamengo acabou perdendo para a Tereza, o Zico, Sócrates penetrou, Zico passou, limpou quatro goleiros, é o sexto do Brasil! Zico na infiltração, já vai o Zico, brigou o goleiro, minha nossa senhora! Aproximação ganhou, serviu o Zico, livrou da marcação do primeiro, o segundo, invadiu, não, brigou o Zico! Boa tabela contida, ainda Zico, ganhou, bateu, boa bola para Zico, ajeitou, olha o gol, que bola em tudo! Percebam aí, já toca para o Zico, tiro saiu, para Zico! Jogou com o Lico, de novo para Zico, vai bater para o gol, bateu forte, gol! Aí o homem do gol! Gol! Rolou no meio, Zico, e o gol! Vamos caprichar nesse cruzamento, tá aí o cruzamento para Zico, bateu! O Brasil! Olha na área, olha o toque de café, gol! O Zico se mexe pelo meio, a enfiada de bola é para ele, botou na frente, bateu bonito! Gol! O lançamento para Zico, dominou, vai bater, gol! Cruzamento fechado, ganhou o Zico, olha o gol! Passou por Ademir Lobo, Zico, a volta, o pé direito! Na esquerda, Zico partiu à frente, o lançamento é com ele! Agora Zico no toque, levou vantagem, botou na frente, bateu para o gol, olha o gol! Gol! Zico, boa passagem, ainda Zico, Zico, um grande lance de Zico, gol, gol, gol! Zico, por cobertura! Zico, gol, 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 gol! Zico, gol, 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 gol! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.